Sinto amor, moriré, sinto amor, se puderéi, sinto amor, moriré, sinto amor, a minha glória moriré. Sinto amor, moriré, sinto amor, se puderéi, sinto amor, se puderéi, sinto amor, a minha glória moriré. E isso que tu amor não já tem em mim E que agonia eu não poderei compartilhar Ai, tu sobe lá com todo este amor E al final com todos nós Oh, moriré Sin tu amor Sol de puta estaré Sin tu amor moriré Sin tu amor A minha glória moriré Arriba os braços, quitos! Esta noite é sua, verdade? Vamos cantar, vamos passar bem E esta noite nós vamos passar do puta madre Sin tu amor moriré Sin tu amor moriré Sin tu amor Dá-me mal Carام moriré Que maravilhoso puro e oi por dios Lo hay e uma vez más Que passam todas essas anos, você moriu Sin tu amor moriré Sin tu amor moriré No mundo estaré, sinto o amor moriré, sinto o amor moriré, sinto o amor moriré. Arriba os braços, Quito! Os que estão atrás! Os que estão aqui em frente! Maravilhoso! Sinto o amor moriré! Maravilhoso! Maravilhoso! Amém. Amém. Por que não me deixe de amor? Amém.